O presidente da Argentina segue ignorando o Brasil e parte em mais uma viagem de peregrinação religiosa. Javier Milley desembarcou em Israel e logo foi visitar o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do mundo para o judaísmo. Milley tem reuniões marcadas com o presidente de Israel e também com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a quem pretende reafirmar seu apoio incondicional aos israelenses na luta contra o Hamas. Em Gaza, agentes de inteligência de Israel informaram que ao menos 32 dos 136 israelenses que ainda estavam em poder do Hamas já morreram. Eles investigam a possibilidade de que outros 20 reféns também tenham morrido. A informação aumenta a fúria dos parentes dos reféns que desde outubro tentam sensibilizar o governo de Israel sobre a necessidade de interromper a guerra e resgatar aqueles que estão nos cativeiros do Hamas. Essa pressão pelo resgate dos reféns tem sido o maior incômodo imposto ao primeiro-ministro Netanyahu em sua decisão de não interromper a guerra enquanto não exterminar o Hamas. Três reféns já foram mortos pelos próprios israelenses no acidente durante a guerra e mais de cem foram libertados no cessar-fogo em novembro do ano passado. Desde ontem, cinco israelenses americanos fazem jejum em Genebra querendo sensibilizar o mundo, afirmando que a guerra é uma ameaça à vida dos israelenses sequestrados. E se alguém sonhava com uma trégua, nada feito. A resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo intermediada pelo Catar não foi considerada satisfatória por Israel. Ou seja, a guerra continua.